Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Chegar aonde existe pobreza extrema e apresentar o empreendedorismo como um mecanismo de inclusão produtiva e geração de renda. Esse é o objetivo do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o SEBRAE e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para ações no Plano Brasil Sem Miséria. Sobre esse assunto eu converso com André Espínola, gerente de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE. Muito obrigada pela sua presença, André. Como o empreendedorismo e os pequenos negócios podem promover a inclusão produtiva dessas pessoas? O que já vem sendo feito? No Brasil, nos últimos anos, está muito mais fácil ser empreendedor. Então, as pequenas empresas estão mostrando realmente a que vieram. Elas geram a maioria dos empregos. Nós temos hoje quase mais de 5 milhões de empreendimentos, com muito emprego sendo gerado. 80% dos empregos são gerados pelas pequenas empresas, de acordo com as estatísticas. E aí a gente tem, então, dois vieses. O próprio fato da pessoa poder empreender de forma muito fácil, descomplicada, abrir um pequeno negócio com a figura do empreendedor individual pela internet, sem custo, isenção total de tributos, pagando apenas a sua previdência. E esse outro lado do empreendedorismo, que são as pequenas empresas um pouco maiores, que estão gerando todos esses empregos. Então, a ideia é fazer, continuar esse ciclo, para que se absorva também pessoas dessa triste zona da miséria, da pobreza extrema, como empregados, e dê condições de grande parte delas, que já exerce uma atividade, mesmo que muito simplória, muito pequena, assim, muito de subsistência, que ela possa pensar em que aquilo seja mais perene e que ela possa crescer com aquilo. Então, é o empreendedorismo, de um lado, e o emprego que vem sendo gerado aos milhões pelas pequenas empresas, convergindo para ajudar a superar a miséria no país. Quantas famílias ou quantos beneficiários do Bolsa Família já estão, já atuam como empreendedores individuais? Hoje a gente acabou de fazer esse recorte a partir do convênio. Hoje a gente tem 103 mil beneficiários do Bolsa Família que já são empreendedores individuais e que vão começar a receber um atendimento customizado no decorrer desse mês. E quais são as principais atividades? Hoje, olhando um empreendedor individual, vale ressaltar que a gente tem mais de 1 milhão e 600 mil empreendedores individuais já no país. Em pouco mais de dois anos de vigência dessa nova figura, da nova lei, essa figura que está dentro da lei geral da pequena empresa. Então, é uma figura que pegou, é fácil, abre a empresa pela internet, paga só a sua previdência, um valor bem pequeno, 27 reais, não tem quase nenhuma obrigação acessória no decorrer do mês, é muito simples, tem CNPJ, nota fiscal. Prestação de contas, isso é tranquilo. É tranquilo, é uma coisa de próprio punho, a lei resgatou aquela coisa de você fazer com o seu próprio punho as suas obrigações ali que são muito simples. Você tem crédito, agora é customizado com o programa Crescer, você pode comprar direto do atacadista, do distribuidor, com prazo, com preços diferenciados. Então, hoje a gente já tem 1 milhão e 600 mil empreendedores no país com a projeção de chegar a 4 milhões nos próximos anos. E as grandes atividades, 10 atividades, concentram quase metade desses 1 milhão e 600. A gente pode ressaltar aqui o comércio de alimentos, lanchonete, padaria, esse tipo de coisa, comércio de roupas, sacoleiras, lojinhas de roupas, construção civil, aquela coisa mais do pedreiro, do pintor, do mestre de obras, e os serviços da cadeia de beleza, salão de beleza, estética. Esses são os 4 principais grupos de atividades que o empreendedor de voz exerce até hoje. E aí, na situação das pessoas em extrema pobreza, as pessoas ou que são beneficiárias ou que vão ser beneficiárias do Bolsa Família, muitas vezes falta até essa informação, muitas vezes as pessoas não têm nem documentação básica. Como é que vai ser essa atuação do SEBRAE? É aí que eu acho que o SEBRAE dá a sua grande contribuição. Primeiro tem que esclarecer que quem é beneficiário do Bolsa Família não perde o benefício simplesmente por ser empreendedor individual. Esse é um medo que grande parte deles tem. Então vai haver uma comunicação específica para isso, nós vamos trabalhar papelaria, tanto para informar o que é ser empreendedor individual, como é que registra. Não é o simples fato de ser empreendedor individual que vai levá-lo a deixar a condição difícil que ele se encontra, ele precisa saber o que vender, saber para quem vender, ter uma mínima noção básica do mercado onde ele vai atuar, que seja o bairro dele ali, mas ele tem que saber que o que ele vai vender tem gente para comprar. E o SEBRAE vai entrar com produtos e serviços, consultoria, indo ao encontro desse empreendedor. Isso é importante frisar. O SEBRAE vai ao seu endereço, levar para ele uma consultoria básica de gestão pré-diagnóstico, um diagnóstico básico daquele pequeno negócio que tem ali, para aquele que já é formal, que já é empreendedor individual ou é informal. Levar para ele uma linha de cursos e treinamentos que o SEBRAE tem hoje, que chama SEBRAE Empreendedor Individual, tudo sem custo. Ele pode saber como melhorar a venda, como melhorar o relacionamento com o cliente, como melhorar ali o controle do seu dinheiro. E é fácil ele conciliar o trabalho com esses cursos? Foi pensado isso. É claro que ele trabalha o dia inteiro, são cursos de três horas, são vários cursos, mas são de três horas, podem ser dados à noite, fim de semana. Depende de como o SEBRAE estadual está operacionalizando, mas isso foi com certeza pensado para que ele possa ser mais acessível. E aquele beneficiário que não tem um negócio, mas tem uma ideia, também encontra no SEBRAE a orientação para estudar o nicho que ele quer desenvolver, para amadurecer a ideia, até para desistir da ideia, se for o caso. Se for uma iniciativa que realmente indique que não vai ter êxito. Então, seja para aquele que quer empreender, seja para aquele que já empreende formalmente ou informalmente, o SEBRAE hoje tem as ferramentas e está agregando a isso, uma coisa que é importantíssima para qualquer empreendedor, o crédito. O nosso SEBRAE que concede o crédito, mas o governo federal lançou o programa Crescer, e o SEBRAE, por meio de seus agentes de orientação empresarial, um produto que se chama Negócio ao Negócio, que leva essa consultoria até o empreendedor, vai também levar as informações desse programa de microcrédito, que pode emprestar até 15 mil reais a juros de 8% ao ano, que é extremamente atrativo, foi lançado há pouco tempo. Então, a gente agrega treinamento, consultoria, diagnóstico e crédito para esse empreendedor poder zarpar de vez, poder evoluir com o seu negócio, crescer e empregar gente, deixar de ser empreendedor individual, sair da miséria, é claro. Esse é um crédito para ampliação de quem já tem o seu pequeno negócio, de quem já está registrado? Para formalização também, ele alcança a pessoa física, o informal, ou uma pessoa física que quer abrir um negócio, o empreendedor individual e até a própria microempresa, que pelo conceito da lei hoje, é aquela microempresa que fatura até 120 mil reais por ano, um pouco acima do empreendedor individual, que hoje é 36 mil reais por ano. Para alavancar o negócio, para começar o negócio, também a pessoa pode recorrer a esse crédito? Com certeza, o crédito vale para investimento, para comprar máquina, balcão, algum equipamento, e para capital de giro, comprar os insumos, os produtos para revenda. E como é que vai ser, a atuação vai ser em quantos municípios, qual vai ser a área territorial? Desses 103 mil, hoje, que já estão mapeados, eles estão concentrados nas capitais, estão concentrados nos estados da Bahia, Rio, São Paulo, Pernambuco, concentram quase metade desses empreendimentos. Então, no mês de outubro, o SEBRAE quer começar a atender essas pessoas, indo ao encontro deles, já temos os dados, por meio do convênio a gente conseguiu o endereço dessas pessoas, o nome dessas pessoas, o telefone dessas pessoas, para agendar os atendimentos e começar a fazer os atendimentos, mas a gente tem uma outra linha de ação no plano, no convênio, no plano Brasil Sem Miséria, que é, o SEBRAE se propõe hoje a chegar onde ele não chega. A fazer a busca ativa junto com o Ministério? Não só no sentido da erradicação da miséria, no sentido de própria assistência técnica para os empreendedores como um todo. Então, a gente vai, a partir do recorte dos territórios da cidadania, que é um recorte do governo federal de um conjunto de 1.851 municípios, que são com IDH mais baixo, são mais carentes, e, consequentemente, são carentes de assistência técnica, de políticas públicas, o SEBRAE vai chegar a esses municípios com mais consistência. Busca ativa, proatividade, atendimentos permanentes, atendimentos itinerantes, consultoria, implementação da lei geral nos municípios, conversando com as prefeituras, e a gente se propõe a atingir mais de 700 mil clientes em três anos. E aí, dentro desse esforço, com certeza, nós vamos atingir uma parcela significativa dessas pessoas que estão na zona de pobreza extrema. E é um esforço nosso a gente fazer essa ferição, medir isso, para a gente poder dizer qual o percentual desses 700 mil clientes, potenciais clientes, vão ser atingidos que estão nessa zona de pobreza extrema. Mas é uma iniciativa do SEBRAE que vai chegar a grande parte, mais de 1.500 desses 1.851 municípios aí, a partir do ano que vem. Eu não sei como é que estão hoje as estatísticas sobre morte das empresas, mas era bem alta, né? As pessoas abrirem a empresa e a empresa durar pouco, as pequenas empresas, né? Especialmente. Como é que o SEBRAE vai agir para que esses pequenos negócios dessas pessoas muito pobres, né? Se sustentem? É, o Brasil deu um salto de ambiente de negócios fantástico nos últimos oito anos. Então, a mortalidade em 2002 era de 50%, perdão, a taxa de sobrevivência era de 50% em dois anos, e em 2005, 2006 passou para quase 80%. Então, isso é um salto fantástico. Como é que o SEBRAE trabalha isso, principalmente para essa camada básica da pirâmide aí de empreendedores e empresários? Essa chegada do SEBRAE, ela se dá de forma consistente, ela se dá de forma continuada. Esse atendimento não se dá uma vez, ele se dá num processo, num projeto que o SEBRAE tem, que se chama Negócio ao Negócio, em que um consultor, um agente de orientação empresarial, ele visita a empresa, seja fazendo um diagnóstico, dando uma devolutiva, buscando o resultado dessa devolutiva, levando materiais, o SEBRAE também envia pelo correio. São três a seis visitas hoje. Então, é um trabalho mais consistente. E, além disso, a ideia é trazer esse empreendedor, tirar dele o receio de que o SEBRAE não é para ele. Então, quebra-se um gelo, ele recebe esses atendimentos de forma consistente e continuada, e nesse trabalho é feita uma aproximação dele à estrutura física do SEBRAE, ele consultar as publicações do SEBRAE, a internet, em que pese muitos deles não tem acesso, o SEBRAE hoje tem infinitas publicações na internet, coisa bem direcionada, técnica, objetivo de linguagem simplificada, e que ele vá ao SEBRAE também, que ele possa ir ao SEBRAE, aqueles que estão nas capitais e regiões metropolitanas, que é muito mais fácil, que ele possa quebrar o gelo, ir ao SEBRAE para usufruir de muito mais coisa que o SEBRAE tem para ele. Então, de qualquer maneira, existe isso, o próprio programa é crescer, de microcrédito produtivo orientado. O fato de ser orientado, microcrédito orientado, envolve visitas também e acompanhamento da vida dessa empresa, a partir do momento que ela toma o microcrédito. Então, são iniciativas que são continuadas, para que ele tenha, para que a gente consiga acompanhar e ajudar por um período mais longo, para diminuir ao máximo possível a chance de sucesso dele. Existe alguma ideia de se dar algum tipo de subsídio mesmo? Não. O que a gente trabalha muito é a assistência técnica, o crescer é fortemente subsidiado. A gente costuma dizer que é um juro negativo, 8% ao ano chega a ser um juro negativo. Então, esse é o subsídio. A tributação também é subsidiada. Ele não paga nada de tributo, ele paga só a sua previdência. Então, pode-se dizer que é um subsídio para o negócio, ele está isento de tudo. Então, mais subsídio mesmo, e perdão, a assistência técnica do SEBRAE, para esse público, ela é totalmente gratuita. Bom, então pode ser realmente um ótimo caminho para a inclusão dessas pessoas. Com certeza, é um ótimo caminho. Nós vamos ter resultados muito gratificantes, e impactantes nos próximos três anos. Tíson, obrigada pela entrevista. Eu conversei com André Espínola, gerente de desenvolvimento territorial do SEBRAE, sobre como o empreendedorismo e os pequenos negócios podem promover a inclusão produtiva das pessoas atendidas pelo Plano Brasil Sem Miséria. Se você quiser mais informações, acesse www.sebrae.com.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho